Oh, desculpa eu te perguntar, mas aí, tu já fode no fode? Tu já fode no fode? Tu já fode no fode? Dá um papo reto Oh, mandou te falar uma coisa, mandou te falar uma coisa, mandou te falar uma coisa Querida, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro que lá vai porra Desculpa eu te perguntar, mas aí, tu já fode no fode? Tu já fode no fode? Tu já fode no fode? Dá um papo reto Ela vai tomar de lá, ela vai tomar Querida, vai tomar de lá, ela vai tomar Querida, vai tomar de lá, ela vai tomar Vai tomar de lá, ela vai tomar Que girrafinha, né? Esse eu conheço Querida Vai ok, é muito blog Desculpa eu te perguntar Mas aí, tu já fode no fode? Tu já fode no fode? Tu já fode no fode? Dá um papo reto Mandou te falar uma coisa, mandou te falar uma coisa, mandou te falar uma coisa Querida Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro que lá vai porra Fica de quatro, querida Fica de quatro, fica de quatro que lá vai porra Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Que lá vai porra Fica de quatro, fica de quatro Desculpa eu te perguntar Tu já fode no fode? Tu já fode no fode? Tu já fode no fode? Dá um papo reto Ela vai tomar de light Ela vai tomar Querida Vai tomar de light Ela vai tomar Querida Vai tomar de light Ela vai tomar Vai tomar de light Ela vai tomar DJ Rafinha, né? Esse eu conheço Querida Vai ok, é muito blog Blog, blog Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado